Oh, Negócio Bom! Ei, Sérgio Zócio Silva e Avanto Porrozeiro ao vivo! Em nome do meu parceiro, Tô Teodoro Meu compadre, Francione E o meu parceiro, Chicão Oh, Negócio Bom! Gravando ao vivo em nome do meu parceiro, Alis Ribeiro Em nome do meu parceiro, Valdson Em nome do meu parceiro, Chico Teodoro Oh, os caras, Vabon! Gravando ao vivo em nome do meu parceiro, Zezinho Produções Galera do JMS Clube, no Chico Chico Em nome do meu parceiro, Edivan Tamo junto! É Pizzera! Oh, Negócio Bom! E esse é Sérgio Zócio Silva e Avanto Porrozeiro ao vivo, velho! Amor, eu quero o seu bem Amor, eu quero o seu bem Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É seu sede, sede que é de nós Amor, eu quero o seu bem Se for embora agora Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É seu sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É seu sede, sede que é de nós Sucesso Esse é o Zócio, o Beavano, o Correira Alvino Oh, paixão Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando Eu te amo com você Será que você pode? Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser sólido E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser sólido E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser sólido E te malia, neném E te malia Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando Eu te amo com você Será que você pode? Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser sólido E te malia, neném E te malia Seu papai deixa você ser sólido E te malia, neném E te malia, neném E te malia, neném E te malia E te malia Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Tô saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você te encasar, Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você te encasar, Edinalva Por que foi procurar na rua? Sucesso Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Tô saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você te encasar, Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você te encasar, Edinalva Por que foi procurar na rua? A culpa é toda sua Se você te encasar, Edinalva Por que foi procurar na rua? Coloquei o rabo entre as pernas Me pedir perdão, Edinalva Me pedir perdão, Edinalva Se você me holístico Sem vergonha Que mudou Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Me ajude aí, mo Volta pra mim Que agora vou Dar valor Me devolve Revolve o cantinho do seu cobertor Coloquei o rabo entre as pernas Vim pedir perdão Tava saindo pela boca o coração Meu vacilo foi dos grandes Mas seu desprezo é bem maior Eu tô sem moral nenhuma Mas me humilhar mais uma vez não custa Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Porque se tem vergonha que mudou Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Volta pra mim que agora vou dar valor Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Porque se tem vergonha que mudou Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Volta pra mim que agora vou dar valor Me devolve o cantinho do seu cobertor Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Me ajude aí, amor Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, volta pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, volta pra mim pra minha vida ser perfeita Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa, eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa, volta pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa, volta pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa, volta pra mim 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 Eu te digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu te digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei, e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei, e agora resolvi falar Mas você não me atende, pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio, mas tanto faz se você não escutar Eu te digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu te digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu te digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu te digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei, e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei, e agora resolvi falar Recaí, superei, e agora resolvi falar Recaí, superei, e agora resolvi falar Adeus, já foi, valeu Eu te digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Chega mais sucesso Ei, Sérgio Zó Silva e a vã do Conceiro Alpino Abração meu parceiro CN Produções Meu parceiro compadre Neto A gente briga pela toalha molhada E ela deixa sempre em cima da cama Mas tudo sempre acaba engagalhada Quando eu falo uma piada de pijama A gente briga até pela estação de rádio Eu curto o reggae, ela curta em rock and roll E passa, fica quinze minutos brigado É uma hora depois fazendo amor Somos metade um casal Nutella Outra metade um casal raiz Sei que não somos um casal de novela Mas no equilíbrio é que a gente é feliz Somos metade um casal Nutella Outra metade um casal raiz Sei que não somos um casal de novela Mas no equilíbrio é que a gente é feliz Nutella em raiz Meu parceiro Pedro de seu mundo Lendo do bar do Samir Cavajor Tamo junto A gente briga pela toalha molhada E ela deixa sempre em cima da cama Mas tudo sempre acaba engagalhada Quando eu falo uma piada de pijama A gente briga até pela estação de rádio Eu curto o reggae, ela curta em rock and roll E passa, fica quinze minutos brigado E uma hora depois fazendo amor Oh, oh, oh Somos metade um casal Nutella Outra metade um casal raiz Sei que não somos um casal de novela Mas no equilíbrio é que a gente é feliz Somos metade um casal Nutella Outra metade um casal raiz Sei que não somos um casal de novela Mas no equilíbrio é que a gente é feliz Nutella em raiz Nutella em raiz Sei que você Não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu parceiro Zé Produções, aquele abraço, tamo junto Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Será que vai voltar? Nem sei aonde você está Eu, eu foi achar Que você não faria falta Deixei você partir Mas isso dói em mim Vontade de ligar Te pedir pra voltar Não dá mais pra viver Se não tiver você Não vou me acostumar Ficar sem te amar Será que vai voltar? Nem sei aonde você está Meu, eu foi achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Nem sei aonde você está Meu, eu foi achar Que você não faria falta Deixei você partir Mas isso dói em mim Vontade de ligar Te pedir pra voltar Não dá mais pra viver Se não tiver você Não vou me acostumar Ficar sem te amar Será que vai voltar? Nem sei aonde você está Meu, eu foi achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Nem sei aonde você está Meu, eu foi achar Que você não faria falta Sou filho de fazendeiro O meu líder é colgado Gosto de correr no mar Em festa de apartação De dançar, canta, atuada Em festa de vaquejada Honra a minha tradição Sou filho de fazendeiro O meu líder é colgado Gosto de correr no mar Em festa de apartação De dançar, canta, atuada Em festa de vaquejada Honra a minha tradição Não deixo não Não deixo não Mulher nenhuma Muda a minha tradição Não deixo não Não deixo não Mulher nenhuma Muda a minha tradição Olha, não deixo não Não deixo não Mulher nenhuma Muda a minha tradição Não deixo não Não deixo não Mulher nenhuma Muda a minha tradição Pego logo minha espora, minha verdeira, meu gibão Meu chicote, meu cavalo, que galapa no pé do morão Eu não brinco em serviço, boto logo o boi no chão Não deixo não, não deixo não Mulher nenhuma da minha tradição Não deixo não, não deixo não Mulher nenhuma da minha tradição Filho de fazendeiro, o meu lindo é colgado Gosto de correr no mar, em festa de apartação De dançar, cantar atuada, em festa de vaquejada Honra minha tradição, não deixo não, não deixo não Mulher nenhuma da minha tradição, não deixo não Não deixo não, mulher nenhuma da minha tradição Olha, não deixo não, não deixo não Mulher nenhuma da minha tradição Não deixo não, não deixo não Mulher nenhuma da minha tradição Logo vim fora, minha verdeira Olha, meu jibão, meu chicote, meu cavalo Que galopa no pé do morão Eu não brinco em serviço Boto logo, bolo no chão Não deixo não, não deixo não Mulher nenhuma da minha tradição Não deixo não, não deixo não Mulher nenhuma da minha tradição Olha, não deixo não Não deixo não, mulher nenhuma da minha tradição Não deixo não, não deixo não Mulher nenhuma da minha tradição Se inscreva no canal Sou vaqueiro afamado O meu sertão brasileiro Eu venho desde menino Nessa vida de vaqueiro Meu orgulho é pega-boi No cerrado tá o roleiro Correndo a mata fechado Meu cavalo ligeiro Já ganhei cança e troféus Derrubando o pôr do chão Em festa de vaquejada Em corridas de morão Já ganhei cança e troféus Derrubando o pôr do chão Em festa de vaquejada Em corridas de morão Oh, 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 oh Meu destino é ser vaqueiro Nascer pra derrubar Foi Oh, 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 oh Meu destino é ser vaqueiro Nascer pra derrubar Sou vaqueiro campeão O meu sertão brasileiro Eu venho desde menino Nessa vida de vaqueiro Meu orgulho é pega-boi No cerrado tá o roleiro Correndo a mata fechada No meu cavalo ligeiro Já ganhei cança e troféus Derrubando o pôr do chão Em festa de vaquejada Em corridas de morão Oh, 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 oh Meu destino é ser vaqueiro Nascer pra derrubar Foi Oh, 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 oh Meu destino é ser vaqueiro Nascer pra derrubar Foi Música 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 Arrocha Arrocha no nó Vem pra cá Fica aí parado Pisa miudinho Que meu short é swingado E já custiu Esse pancadão Fico na memória Não vai sair mais Não é amariza na guitarra E no tecado eu solto a voz Vem dançar comigo Olha o piseiro Vem com nós Eu vou tocar Meu porro Pra você dançar De chão levanta a pó Meu porro Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Meu porro Pra você dançar De chão levanta a pó Meu porro Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Música É piseiro Música 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 Todo mundo dança Arrocha no nó Vem pra cá Fica aí parado Pisa miudinho Que meu short é swingado E já custiu Esse pancadão Fico na memória Não vai sair mais Não é amariza na guitarra E no tecado eu solto a voz Vem dançar comigo Olha o piseiro Vem com nós Eu vou tocar Meu porro Pra você dançar De chão levanta a pó Meu porro Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Meu porro Pra você dançar De chão levanta a pó Meu porro Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Música A guitarrinha da Marisa Alpiseiro bom Música Esse é o Zalto Silva E a banca O rozeiro ao fim Ei, Zé Zalto Silva E a banca O rozeiro ao vivo Vem Oh, piseiro bom Ela empina a bundinho Ela dança com os feitos Ela empina a bundinho Ela balança os peitos E ela sai, sai Sai na pisadinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Todo mundo tá fazendo Pinicado da novinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Todo mundo tá fazendo Pinicado da novinha Esse é o Piseiro Mas dançando a minha rainha É Zalto Silva e a banca O rozeiro Ao vivo, velho Ela bebe, ela toma cachaça Ela dança porró É diferente essa bichinha E ela sai, sai Sai na pisadinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Todo mundo tá fazendo Pinicado da novinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Ela sai, sai Sai na pisadinha Todo mundo tá fazendo Pinicado da novinha Até não, pai Plomei E aí E esse é o Piseiro Mar da Santa, minha região, menino E esse é o Piseiro Mar da Santa, minha região, menino E esse é o Piseiro Mar da Santa, minha região, menino E esse é o Piseiro Mar da Santa, minha região, menino E esse é o Piseiro Mar da Santa, minha região, menino E esse é o Piseiro Mar da Santa, minha região, menino Tá chegando a hora, vou te pedir pra casar Nosso amor é lindo, não dá mais pra esperar Te chame de meu nego, tu te chamo de amor Eu lembro muito bem quando a gente se encontrou Me sinto tão feliz quando estou do seu lado Assim vamos vivendo um casal apaixonado Eu vou falar pra sua mãe e pros seus irmãos Que você é dona do meu coração Seu pai já concordou, ele aceitou E disse cuide dela com muito amor Eu vou falar pra sua mãe e pros seus irmãos Que você é dona do meu coração Seu pai já concordou, ele aceitou E disse cuide dela com muito amor Isso pode ter certeza, eu sei que vou Esse é o Piseiro Mar da Santa, minha região, menino E desse lado, Silvia, bando Porra Zê Tá chegando a hora, vou te pedir pra casar Nosso amor é lindo, não dá mais pra esperar Te chame de meu nego, tu te chamo de amor Eu lembro muito bem quando a gente se encontrou Me sinto tão feliz quando estou do seu lado Assim vamos vivendo um casal apaixonado Eu vou falar pra sua mãe e pros seus irmãos Que você é dona do meu coração Seu pai já concordou, ele aceitou E disse cuide dela com muito amor Eu vou falar pra sua mãe e pros seus irmãos Que você é dona do meu coração Seu pai já concordou, ele aceitou E disse cuide dela com muito amor Isso pode ter certeza, eu sei que vou É Piseiro, é Piseiro É Oswaldo Silva e é bando Porra Zê Eu saio, eu bebo, eu beijo Se por preciso eu até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh meu delicinha, volta pra vida minha Oh meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh Piseiro Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até dedo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que mandar meu coração, eu vou ficar com ela ele querendo ou não Levar ela simbora na garupa da mencela, eu e o meu cavalier Já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu e o meu cavalier Eu vou levar ela simbora na garupa da mencela, eu e o meu cavalier Já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Ele e o meu cavalier Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que mandar meu coração, eu vou casar com ela ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da mencela, eu e o meu cavalier Já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta, eu e o meu cavalier Eu vou levar ela simbora na garupa da mencela, eu e o meu cavalier Já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta, eu e o meu cavalier Eu vou levar ela simbora na garupa da mencela, eu e o cavalier Só quem rejeitou o amor É quem nunca soube amar O meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sinta aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencê-lo e mudar Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Alô meu parceiro Luiz Carlos e Adilene Aquele abraço meu rei Tamo junto Só quem rejeitou o amor É quem nunca soube amar O meu coração cansou E decidiu te abandonar Resolveu viver a vida Resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencê-lo e mudar Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Eu não vou te querer Eu não vou te querer Eu não vou te querer Pra fazer daquele jeito que tu gosta De bota, de lá Empina esse rabo Gostoso, gostosa Tu gosta, gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem salve e fumaça Só se raça que sabe jogar Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De bota, de lá Empina esse rabo Gostoso, gostosa Tu gosta, gosta Gente milionária no corpo Favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego De jeito Pra não ficar apaixonado Eu sou romântico Safado E amanhã não é Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem salve e fumaça Só se raça que sabe jogar Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta De bota, de lá Empina esse rabo Gostoso, gostosa Tu gosta, gosta Gente milionária no corpo Favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego De jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romântico Safado E amanhã não é Segura o piseiro, menino Ei, Sérgio Alte Silva e a Bando Corroseira ao vivo, velho Ei, moleque O forral pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, Kika querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra atorar O forral pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, Kika querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra atorar Ero, 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 povo gosta é do piseiro Ero, 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 povo gosta é do piseiro Ero, 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 povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantel O forral pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, Kika querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra atorar O forral pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, Kika querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra atorar Ero, 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 povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantel Ero, 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 povo gosta é do piseiro Ero, 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 povo gosta é do piseiro Ero, 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 povo gosta é do piseiro Vira o Léo Antônio, respeita o Léo Antônio Oh, negócio bom, negócio bom Galera do Pombinho, aquele abraço Galera do Santana, um abraço especial Tamo junto Tchau